Em tempos de tanto ódio, homofobia, cristianismo sem Cristo, imagina o que é viver uma estranha forma de vida negando a si mesmo, negando as suas paixões. Obrigado, Almodóvar. É um curta poderoso. Fala aí, pessoal do Filodoxia. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Às vezes nem tanto assim. Eu sou Tiago Ribarne, você está no Filodoxia para uma resenha, uma crítica, um bate-papo com spoiler de Estranha Forma de Vida de Almodóvar. Simbora! E aqui, você já sabe, eu já vou pedir logo antes que a masculinidade tóxica e o não dito acabe nos matando ou nos adoecendo, deixe seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prep ou qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prejudicar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! A única coisa ruim de Estranha Forma de Vida é que ele é um curta, ele acaba muito rápido e dá vontade de ver mais, mas é a história que Almodóvar tinha para contar. E é impossível, acho eu, dissociar a obra do seu autor, do seu contexto de produção. Aqui você tem Ethan Hawke muito bem. O próprio Almodóvar disse, né, que ele já parece pertencer ao gênero western, a referência do Almodóvar ao Sérgio Leone. Ele dizia também que ele não se via muito representado, né, nos Bang Bangs, no espaguete e tal, porque não eram filmes muito bons. E assim, já tem um tema interessante para a gente trabalhar aqui, que são esses ambientes de muita masculinidade que tem uma erotização e tem o erótico ali, mesmo que escamoteado, tipo, sei lá, Top Gun, o primeiro, filmes militares ou filmes que têm, sei lá, o próprio Maus Hábitos do Almodóvar, né, que já lá no início da sua carreira trabalha essa ideia de freiras num ambiente ali feminino que se apaixonam por outras mulheres e tal. Então tem uma coisa assim da arma, do fálico, do cavalo, que sempre esteve rodeado ou permeando esse ambiente do western, mas nunca foi muito dito. Talvez lá no filme com o Benedict Cumberbatch, acho que é Cães, né, Ataque dos Cães, eu não lembro agora, mas lá você tem também essa ideia aqui. O Almodóvar nos brinda com um curta muito bom, muito efetivo, que entrega uma história doce, cativante, que me remonta, assim, ao terceiro, se não me engano, terceiro ou quarto episódio de The Last of Us. Por acaso ali, Pedro Pascal, né, também está trabalhando ali nessa fã, já esperaram seis meses para fazer a gravação aqui, o Almodóvar aguardou ele. Até o Almodóvar brinca, né, que ele é um ator americano, né, que saiu do Chile aos seis meses de idade e tal, e que o espanhol dele não é tão bom assim. Mas é, lembra essa ideia de... O que dois homens, duas pessoas, podem fazer, né, morando, tendo um rancho? Cuidar um do outro, né, fazer um carinho, uma gentileza e tal, mesmo tendo ali toda a trama de traição, impasse mexicano, enfim, Almodóvar nos entrega algo muito efetivo, muito interessante, que nos cinemas foi acrescido por uma entrevista dele que expande um pouco a experiência. E aí, nesse contexto, eu já posso chamar um... No momento filosófico, eu chamo o Judith Butler, né, para tratar da questão da performance de gênero, né, e é interessante que o personagem do Pedro Pascal, ele já traz as cores mais vivas, né, essa latinidade, essa ideia mais passional, mas ao mesmo tempo muito lógico, analítico e sagaz também, e pouco confiável, né, essa coisa que ele vai lá 25 anos depois para encontrar não fica muito bem justificada, o Jake, ele realmente faz sentido ele duvidar disso, e aqui Judith Butler traz essa ideia, né, dessa masculinidade, dessas performances do masculino, do feminino, do intercâmbio, do queer, então, assim, o Wester, ele tem uma aura muito desse homem, desse masculino e tal, que foi retomada até em Sex Education, tem crítica aqui no canal, quando o pai do Adam, salvo engano, ele fala que se apaixonou pelo Clint Eastwood, né, mas aí depois ele percebeu que não se apaixonou pelo Clint Eastwood, ele queria ser o Clint Eastwood, então tem ali toda uma questão dessa performance de gênero aí, e a ideia das cores serem muito bem usadas, como sempre em Almodóvar, os enquadramentos, a ideia de quando eles saem da cama daquela torre da noite de amor, de reencontro, depois de 25 anos, você vê o discurso ali do personagem do Ethan Hawke, ele sendo mostrado e acrescentado conforme ele vai se vestindo como xerife, é bem interessante isso, né, enquanto um está com o pijama mais vermelho, uma coisa mais passional, em tese, né, mas a gente já viu que ele tinha um plano e tal, então tem essa coisa dessa performance de gênero muito bem estabelecida no gênero do Werther, e aqui a contribuição do Almodóvar é muito boa, muito precisa, e traz pra gente uma visão depois de Brokeback Mountain, depois de outros filmes do Werther que trabalham essa perspectiva que já estava presente, e assim, a Judith Butler ajuda a gente a pensar essas questões dessa performance de gênero. Bom, por fim, a gente tem Caetano Veloso, né, maravilhoso num fado, né, maravilhoso no início, sim, que ambienta muito bem o tom, a melodia, o Iglesias também que trabalha aqui com o Almodóvar, mais uma vez, na trilha sonora, muito boa, o Almodóvar, ele conta depois a história, né, que seria o final, eles estão condenados a não ficarem juntos, teria no final do filme um impasse mexicano novamente, aí sim, onde o personagem do Pedro Pascal mata o seu filho, o personagem do Ethan Hawke olha no primeiríssimo plano, vira as costas e vai embora, e eles não ficam juntos, mas é um filme muito bom, muito efetivo, e aí também tem a questão do Almodóvar, ah, por que você fez um curto? Porque é a história que eu tinha pra contar, porque é assim que eu me sinto mais jovem, foi um tiro curto, eu tinha 30 páginas, é mais efetivo pra mim, ele até faz uma crítica à Scorsese e à indústria hollywoodiana, que tudo agora tem que ter 2 horas e 40, 3 horas e 20 e tal, o dele tem 30 minutos, ele tá entendendo que o streaming e etc, permitem outros formatos, outros tempos de tela, e eu acho que ele é bem efetivo e exitoso aqui, entregar um filme que cativa, emociona, que acaba ali naquela coisa de, quero mais, mas ao mesmo tempo ele fecha todo o arcozinho ali, fica bem bacana, bom, então, por isso tudo, a minha nota para estranha forma de vida, não é outra, senão 10. Excelente curta de Almodóvo, excelente revisitação, releitura do Jânio Número Wester, com ótimas e excelentes atuações aqui, de Pedro Pascal e o Tanhock, vale muito a recomendação, é isso pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ele não tenha se inscrito, e até a próxima pessoal, tchau, tchau, valeu! Ajuda o Filodoxia a continuar crescendo, essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros, e muito, muito obrigado por apoiar o canal, sem você ele não seria possível, muito obrigado sempre!